Música Timor-Leste no da nação nebe proclama Nenha Independência Unilateral Ia loram rua nulo resingualun Fulang Novembro Dinan Rihong Ida Atusia Hito Nulo Resen Lima No restaure ricas Nenha Independência Ia loram rua nulo Fulang Mayu Dinan Rihong Rua Rua Molo Timor-Leste hambrica Nesse estado direito democrático Timor-Ambarac sacrifica Sirene Ang Balung retan torturação Balung mate ruim buka la retan Balung militar lori sai To agora la retan Sirene Paradeiro No labaric balung militar Fote forçado Rússi Timor-Leste Lori ba Indonésia Durante conflito Rússi Tinan Rihong Ida Atusia Hito Nulo Resen Lima To Rihong Ida Atusia Sianulo Resen Sia Turdados nebe comissão Acolhamento Verdade No Reconciliação Fosai Labaric Nenri Hum Hatresi Maquia Tempo Ocupação Indonésia Fahim Malungo Sirene Família O Lacon Tamba Abre TNI Lori ba Indonésia Labaric Sirene Agora Idade Adulto No Sai O Na Cidadão Indonésia Tamba Iha O Na Mudança Banarang Balung Tama O Na Barilizeau Musulmano No Balung Hario Na Família No Rela Iha Indonésia Iha Família Ida Husibu Ikari Vikeke Nebenia Uang Naintolu Militar Lori Sai Husi Timor-Leste Ba Indonésia Iha Tinan Rihong Ida Atusia Walung Nulo Resen Tolu Husi Momento Neba Keda Sirene Lakung Contacto Ho Família Iha Timor Liliu Sirene Inan Ho Aman Maibihua Esforço Grupo Trabalho Buka Labaric Lakung Consegi Lori Sirene Fila Mai Timor Hudi A Sorum Malung Sirene Inan Ho Aman Iha Tinan Rihong Ruasa Nulo Resen Lima Iha Tinan Rihong Ida Atusia Walung Nulu Iha Husibu Ikari Iha Família Iha Buikari Vikeke Bahela Hamutuko Militar Iha Asrama No Iha Tinan Rihong Ida Atusia Walung Nulu Resen Tolu Tuir Militar Indonesia Bahela Iha Jakarta Durant Iha Indonesia Iha Antul Lakung Esperansa Atau A Sorum Malung Nia Familia Iha Timor Mai Biliu Husi Grupo Trabalho Buka Labaric Lakung Fona Roma Mba Nia Atau Hamutuk Ho Família Liliu Inan Ho Aman Nebeko Mesa Tama Oona Baidari Idozu Mba Tempu Huba Indonesia Sebenarnya Pak Perbunuh Sebenarnya Hau Masyak Malau Mba Huan Winradia Mba Huan Winradia Mba Huan Winradia Mba Huan Nyarim Mba Huan Abina Mba Liliu Si Organisasi Ida Mba Hulu Huna Mba Mba Lawa Namanya Yayasan Yakin Mas Tempu ini Amin Masa Baik Mba Ida Atusia Mba Ida Amlaknya Tempu ini Punur-punum Makas Kala ya Bahaya Nubu Anam Hala Ya Bayasan Ida Mba Huan Jakarta Ini Hanya Basik Mba Huan Markas Besar TNI Kepasus Ini Hanya Lain Apalah Tempu ini Amin Masyari Amin Hanya Liliu Amin Bukha Mesak Dih SMP Amin Amin Hau Mesak Meluri Giter Mba Pengamain Abis Kota Meluri Sekolah Tauhersai Saman Amin Tauhara 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 Di Terminal Tauhara Tauhara Kauhsla Ya Masyik Tauhara Masalah Terus Hanya Loh Sam Misak Merantau Anak Bayamati Amin Perihal Terus Barak Nah Pos Hanya Masyik Masyik Politi Amin Lihat Tauhara Bukha Terus Tauhara E Habis Dari Sabah 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 Eu falo, eu falo, eu lhe falo na peca e minha mãe voa filha e a cria. Se dentro dele é em Louisville, ele fizemos um cicilionário, ele não deve ser demais mas que nós tivemos de museums. E aí eu estou perguntando! Eu estou perguntando que esse jeito de olhar se você fizer um cicilionário, Leonel e agora eu estivéssense. As duas pessoas se são me ajudando a tutelar e fazer um cicilionário Você tem que conhecer um cicilionário, eu não sei se euking de um cicilionário, você tem que conhecer o cicilionário. Eu comprovar ao seu cicilionário, Quando a gente passou, a pessoa já fizemos uma questão do PDAJ, A com mundo constitui uma questão do Brasil. Quando a gente passou, a gente começou a trabalhar com a BDHJ e. a verdadeira pessoa do Brasil. Então, a gente passou a trabalhar com 1,8 mil pessoas. Quando a gente começou a trabalhar com a família. esse dia a litoral eu sou eu o presidente quando ele disse quando ele foi ele disse ele disse ele disse eu sou eu para o ativisar ele disse ele disse ele disse ele disse ele disse isso ele disse A gente faz a assim, porque o povo tem, a gente pode que pedir tudo isso no rosto no rosto. Porque a gente pode que não se faça, mas eu não posso pedir tudo isso. Eu sei quando eles gostam da nossa história. Eu acho que a gente se fala. Mas eu não ad experimenta não sei se você fará um, então a gente não gostou. Vamos proibir toda hora, vamos fazer tudo isso nesse salão e depois. Eu acho que a gente não se fala nada. Então, nós temos uma reunião, depois de Vitor da Costa, Lina, e o Maluc Sida, nós temos que dizer que não há necessidade, nós precisamos de um grupo. Nós temos que fazer um grupo que não trabalha, um grupo que não trabalha. Nós temos que fazer um grupo que não trabalha. Nós temos que fazer um grupo que não trabalha. Nós temos que fazer um grupo que não trabalha com o Timor-Leste, nós temos que fazer um grupo que não trabalha com o Timor-Leste. E no Timor-Leste, nós temos que fazer um grupo que trabalha com o Timor-Leste, Azar, Dili, ICRC, Cruz de Média, Timor-Leste, E nós temos que fazer um grupo que trabalha com o time para o Brasil. Nós temos que colaborar com o ministro de Sos de Rade, e a equipe instrução selou-nambem durante, proativamente apoiar a Ida. Eu não quero dizer que o Ida é uma obrigação do Estado de Rua, mas também o Estado de Rua é o máximo, então a sociedade civil tem que apoiar, pelo menos apoiar a Ida, porque eu não quero dizer que o Ida é o Estado de Rua é o Bema, mas também o Bukahela. A recomendação do CVA, sejam os Estados Unidos, ou os Estados Unidos, então a gente tem que se inscreva no Brasil, mas também o Bukahela e o Bukahela. Ex-Presidente República Zeramzor, tem que se inscrever no canal, também a gente tem que se inscrever no nosso canal e ver os seus estados. Também os seus vídeos devem ser inscrito no canal, mas também no mundo está trabalhando. Sucesso voto, tido a Sérnia de Láraga, liderado, o José Mão Bote Xanana, que é o que dizia em 1999, 2000. Mais bem, Mão Bote Xanana, Macau, claro, líder nacional, histórico. Mais bem, líder terceiro, que o todo apoia. Doutor Maria Alcadiri, presidente do Olo, Tau Matarua, Leira Anandimor, o todo. Portanto, há um consenso nacional para Itabuka, a reconciliação, o Takakanec, e a família para o Timor do Nilara, mas não só o Timor do Indonês. Você tem que distinguir, diria, o que é o elemento indonês, o lore para a indonésia, não é vítima. Eu pessoalmente conheço casos balum, em que elementos de luta armada, elementos de luta armada, entregaram-se para a família indonésia. E há uma história que trata-se, e depois se derrame, se derrame assim, a família indonésia, o nome é a Lutoná, o pai, o pai, o Timor, não é entrega. A gente tem que ir em balão também, não é bom pessoal. Mas o Barak ali é uma que... Ele tem que parar de balão, se irá rar, pode ser o suravai na vã, um jumbando, sulawesi, na VNV, se irá bot, trauma. Se irá até ali, que se irá lá, se irá em Indonésia. Mas ali a conexão ali, o contacto ao Timor, no Barak, o trauma bot não é. E o Barak, o militar de Indonésia, se irá lá, se irá lá, se irá lá, se irá lá. Há hú hú, se tínan Rihun Ruasa Nulu Racing 5, ou Rihun Rua Rua Nulu, equipa terbájo buka labarik lakon, lorri fila ou na Timorwan, na ingwalunuru racing hat, mais Timor-Leste, húdi há sorum malu hú sirenha familia. O dar daun foi identificado com o Timorwan Haramotu Katus e da Racing, porque eles colocaram lá, se derrata a Timor e me alivou covid-19, então antes deем, reuniu físico, a equipa de trabalho continua a apoiar a comunicação entre as famílias. no laboratório. e depois de fazer o trabalho, nós conseguimos reunir. Então, para o trabalho, nós temos que identificar o trabalho, e a equipamento e serviço, nós temos que ter uma semana, e nós temos que identificar o trabalho. Nós temos que identificar e não é possível reunir a família. Nós temos que agora e agora, com a Covid, nós temos que ter uma possibilidade de reunir a física. E a maneira que nós estamos fazendo é manter a comunicação entre o trabalho com a família, entre a equipa com a família e a equipa com o trabalho com o trabalho. Nós não temos que sentir o tempo de reunir e nós temos que ter uma conexão, mas depois nós temos que sentir abandonado com essa parte. que é a relação. E, dado que o trabalho final é um trabalho, nós temos que reunir, não há a descobrir o trabalho final de reunir. Agora, nós temos que identificar o grupo, mas nós temos que identificar e arragar a comunicação. Nós temos que reunir na indonesia, e o trabalho é que nós temos que O apoio agora envolveu os grupos. Depois que eu fiz, eu fiz muito grande parte da igreja, o Partido Realizado, todos os partidos. Não tem problema política, não tem problema humanitário. Não é a questão humanitária. Política faz isso, mas é importante que isso faça o esforço, não é que a gente possa continuar a assumir. Ramos Gjortamos considera que o Timorão é vítima da luta pela independência, precisa de apoio para o trauma da sua carreira, e precisa de solidariedade para o apoio da vítima. Agora, se o governo apoia casos de Arneia Calaia, há uma noite, sim, claro. Se há casos identificados, identificados por solidariedade social, ou assuntos veteranos, identificados por NGO Roma, ou igreja, que elementos de Arneia é vítima da luta, precisa de apoio, de trauma, de serviço, não é uma noite, com paixão, solidariedade, tem que buscar apoio. O ministro do assunto combatente e libertação nacional, Julio Sarmento da Costa Metamalic, é um governo difícil, até o bocadil, durante o fundo. Também é uma cidade, morir o ambiente, na natureza, diferente do Timor-Leste. O que se chama, o que se chama, a cidade é o Lime, a cidade é a Oan, a cidade é a FEM, é o mundo, é a Indonésia. Agora, o Timor-Lável é a Morisina, mas pronto, conflitos fundos, eles não são caros, mas se não vai nas áreas da Austrália, não tem nada, não tem nada. Então, a Indonésia, não tem nada, não tem nada, mas é o Timor. Onde está Oudan? Oudan tem o povo, onde você diz o pai de uma terceira família de Deus, de uma terceira família. Amém? Não, mas também não, mas não. Mas onde está o castelo, eles empregam os espíritos de Cintura. Onde está o seu mar, o que o senhor fazia? Não é de timor nem anos em maio. Mas e tal a velha de barretada, mas a velha obriga-se a tomar. Cêra mora a zona e a família. Cêra mora a zona e a situação. Fem, lá em quintal, uma. Estamos nem aqui. Preocupação bem. É normal. Mas o Estado, o Estado tem... Nós também. Eles têm de babuca, porque eles têm de lado o caminho. Depois, eles têm de limpar a zona e a família. Eles têm de mandar energia a semana. Isso é bom para a sua companhia. São as mesmas tabas. Eles têm de lado o abeter cêra do timor. E a tempo ocupação indonesia, eles terão de medo de lhe atrasar para a sua escola. Os bora-se de atrasar para o abeter escolas. Mas os bora-se de abeter cêra o abeter cêra, eles têm de lado o de lhe atraso. Sira barak maglahetan educação diag, no abandonado ia cidade, sira ia Indonesia, no netengki mori susar, husifating idaba fatin selu, sira mosagora barak mag forma ou na família, no ia oang, no be oan. Comissão, acolhamento verdade no reconciliação mas continua, buka tuirla barik sira nebe em malori, sai husifatimor ba'Indonesia, durante conflito e atinan rihun idato sia hito nulo resen lima, torri hun idato sia sia nulo resen sia, balon consegue a soru ona sira nefamilia, mai be iha balon si da kasoru sira nefamilia. Jacinta Gonçalves, Dilma Sozeti, Xiemen.